Carnaval Santos 2015, neste domingo a partir das 10 da noite, ao vivo, primeiro dia de destilho do grupo especial. Bandeirantes do Sabuó, Real Mocidade, Mocidade Amazonense, União Imperial e Padre Paulo. Carnaval de Santos, Santa Cecília no Carnaval 2015, é folia pra valer. Apoio, Atri Fiat em Santos e São Vicente, Nita Alimentos, leve momentos deliciosos para sua casa e Prefeitura Municipal de Santos.